Você não tem que fazer clareta antes de começar a tocar, incrível. Estou em você, o som que eu ouço são as gírias do seu vocabulário, estranha gostar tanto do seu avistar azul, estranha pensar que o bairro deste laranjeira é satisfeito, sorrir, quando chego ali, entro no meu elevador, aperto o doze quentões, o seu andar, não vejo a hora de te encontrar e continuar aquela conversa que não terminamos ontem, ficou pra hoje. Estranha, mas já me sinto como um velho amigo seu, seu avistar azul com o meu preto de cano alto, Seu homem já pisou na lua como eu ainda não tenho seu endereço, o tanto que canta as minhas músicas pra tua voz parece exato, estranha gostar tanto do seu avistar azul, Estranha pensar que o bairro deste laranjeira é satisfeito, sorrir, quando chego ali, entro no meu elevador, aperto o doze quentão, seu andar, não vejo a hora de te encontrar e continuar aquela conversa que não terminamos ontem, Estranha pensar que o bairro deste laranjeira é satisfeito, sorrir, quando chego ali, entro no meu elevador, aperto o doze quentão, seu andar, não vejo a hora de te encontrar e continuar aquela conversa, Estranha, mas já me sinto como um velho amigo seu, seu avistar azul com o meu preto de cano alto, Seu homem já pisou na lua como eu ainda não tenho seu endereço, o tanto que canta as minhas músicas pra tua voz parece exato, estranha gostar tanto do seu avistar azul, Estranha pensar que o bairro deste laranjeira é satisfeito, sorrir, quando chego ali, entro no meu elevador, aperto o doze quentão, seu andar, não vejo a hora de te encontrar e continuar aquela conversa, Estranha, mas já me sinto como um velho amigo seu, seu avistar azul com o meu preto de cano alto, Estranha pensar que o bairro deste laranjeira é satisfeito, sorrir, quando chego ali, entro no meu elevador, aperto o doze quentão, seu andar, não vejo a hora de te encontrar e continuar aquela conversa, Estranha, mas já me sinto como um velho amigo seu, Estranha, mas já me sinto como um velho amigo seu, E aí